Bate-Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. Campeonato Internacional Juvenil de Porto Alegre marca a despedida de quadra não de um tenista, mas de umas maiores personalidades do tênis fora da quadra. O Marcelo Rucho, fotólogo durante tantos e tantos anos, está se despedindo da carreira. Antes de saber por que você está dizendo adeus, eu quero saber um pouquinho da tua história, como é que começou essa brincadeira de fazer fotografia de tênis que depois se tornou algo tão profissional e tão legal. Pois é, Zé, eu comecei há 30 e poucos anos atrás, eu me criei nesse clube, era sócio do clube, mas provavelmente por uma preguiça grande de correr atrás da bolinha. Todos os meus amigos jogavam tênis, mas eu desde pequeno gostava muito de fotografia, então os amigos pediam, bate uma foto minha, então eu comecei brincando de fotografia e acabei há quase 31 anos atrás virando fotógrafo profissional e bem no início de carreira, ainda morando aqui perto e frequentando o clube, teve um campeonato brasileiro, que é a Copa Itaú de Tênis, que o Leopoldino Juvenil sediou. E aí o pessoal do clube incentivou, não, bota uma exposição aqui na sala dos troféus, faz uma foto que tu vai vender muito, vai ser muito legal. Na verdade não vendi nenhuma foto, mas foi muito legal, porque essa exposição, fotos preto e brancas, pequenas e tal, foi muito legal porque nesse meio tempo estava ainda em Brionário, três pessoas, que era jornalista Valmirana Von Koenig, o Otávio Piva Neto e o Enio Moreira, hoje organizador, o dono da Pro Tênis, eles estavam juntos criando o Jornal do Tênis. Então eles disseram, pô, nós temos que chamar esse cara para trabalhar com a gente. Foi daí que talvez o meu trabalho tenha sido alavancado, que eu comecei a trabalhar com outras promotoras do Brasil inteiro, Confederação, ITF, enfim. Claro que você teve um período muito de ouro ali na época do Guga, né, que você cobriu, foi muito atrás dos Guga nos seus grandes eventos. Conta um pouquinho, quantas histórias interessantes aí do Guga para a gente. Pois é, dos bastidores não, né? Não, na verdade eu já fazia há muito tempo as Copas Davis, né, já como fotógrafo da CBT e também já da ITF. E então quando trocou o patrocinador maior do Guga, que acabou sendo o maior, que era o Banco do Brasil, eu provei para o banco que seria, por mais caro que fosse o fotógrafo, que não era nem esse o caso, seria barato ter um fotógrafo acompanhando para otimizar aquela marca, a logomarca do banco que tinha na manga, né. Então eu editava as melhores fotos e de alguma maneira ou de outra entrava a logomarca na manga, onde as outras agências internacionais não tinham essa preocupação. E com isso a gente otimizou, né, o retorno da marca na imprensa em geral, porque a gente disponibilizava fotos gratuitas. Claro que a sua saída dessa profissão de fotógrafo tem um outro intuito, muito nobre, que é o seu trabalho excepcional à frente do projeto Wimbledon, já há muitos anos, é um projeto que você toca ali, um projeto social muito bonito e que crescer todo dia, né, que é a parte mais importante. Marcelo, conta para a gente um pouquinho da história do projeto, que é muitos anos que a gente conheceu. Pois é, lá por 99, 98, alguma coisa por aí, eu moro no bairro de Belém Novo, é um bairro afastado aqui de Porto Alegre, muito bonito, na beira do rio e tal, e todo dia eu passava na rua principal e via uma quadra abandonada. Então, como eu já tinha muitos anos de tênis, eu via, eu ficava imaginando quanta coisa legal daria para fazer naquele lugar. E quando apareceu a placa de alugasse, né, a tela enferrujada, enfim, eu corri para fazer um, antes de saber como eu ia fazer um projeto social, né, bem coisa, eu era muito mais louco do que eu sou hoje. E eu fui alugar, fiz um aluguel, um contrato de longo prazo, para começar um projeto social. E quando estava essa placa de alugasse ali, eu mostrei para um amigo meu, eu mostrei para ele, olha que legal esse espaço e tal, era só aquela quadra com a tela enferrujada, com o mato em cima. E eu mostrei para ele, olha só, é só parar esse mato que vira Wimbledon. Aí surgiu a brincadeira, Wimbledon, Wimbledon, Wimbledon. Criou-se o Wimbledon antes de saber como fazer. E a parte mais difícil, talvez, é, tenha sido, conseguir o know-how, eu como fotógrafo não tinha a mínima ideia, como com uma quadra eu ia conseguir fazer um projeto. Então, essa coisa, assim, do brasileiro, né, de não querer dar informação, compartilhar uma informação, foi muito até decepcionante, desestimulante, mas como eu sou teimoso por natureza, março de 2003 começou, efetivamente, nunca mais parou o projeto em Wimbledon. Foi criado, fundado, nome, tudo, estatuto, enfim, em 2000, né, por isso que nós vamos completar com 14 anos. Mas, enfim, estamos aí há 11 anos ininterruptamente. Como é que é o trabalho de vocês lá, Marcelo? É, o nosso diferencial é que não é, a gente usa o tênis como meio de inclusão social. A gente não é um projeto de recriação, não é um projeto que usa só o tênis e simplesmente o tênis, mas a gente usa a paixão de 100% das crianças que conhecem o tênis, elas acabam se apaixonando, né, mesmo nunca tendo ouvido falar, já que o tênis não passa, infelizmente, na TV aberta, né, e eles se apaixonam de uma maneira. Então, a gente faz uma troca. O projeto é diário, hoje ele é diário, desde 2008 ele é diário, e todos os dias tem uma segunda oficina, por enquanto, só duas oficinas por dia, tênis e uma outra, porque não temos ainda a nova sala de aula, no segundo semestre já vamos ter. Então, todo dia tem, segunda-feira, oficina de psicologia, terça, oficina de matemática, quarta, cinema, quinta, português, e sexta, inglês. Quantos garotos estão lá? Cento e cinco, mais ou menos, e o mais legal é que a equipe de tênis, que a gente já começou desde 2009 a levar em torneios, estão ganhando vários torneios, eles não obrigatoriamente são os melhores tenistas, são os melhores alunos, que tudo no projeto é meritocracia. Isso é muito legal, diminuiu, inclusive, a reprovação dessas crianças na escola. Muito legal, bastante apoio no projeto, está precisando de apoio, como é que está? É, exatamente por isso, quer dizer, teve um momento que o projeto precisava de mim 110% do meu tempo e eu não tinha esse tempo. Então, foi uma decisão, Zé, voltando à fotografia, que eu já vinha pensando há muito tempo, e às vezes algumas micro decepções, que nem vem ao caso, que acabam acontecendo no caminho, te fazem pensar, repensar, então, assim, 30 anos está mais do que o suficiente, vivi muito bem, como qualquer fotógrafo de tênis sonharia em ir no Grandes Lã, nos quartos, eu fui em tudo que eu tornei do mundo, foi muito legal, acho que eu contribuí bastante, talvez pelo tênis, né, mas eu acho que agora o projeto precisa de mim, ou eu, eu, pessoa física, o Marcelo precisa estar 110% lá dentro para poder melhorar, ganhar mais prêmios, quer dizer, prêmios, a gente, o ano passado, teve tudo que é prêmio no município, no estado, no país, né, esse ano começamos com o pé direito, com o ATP, Aces for Charity, que é um prêmio internacional, enfim, janeiro foi super rico, quer dizer, 17 alunos de Harvard visitaram o projeto, passaram 5 dias com a gente, brincando com as crianças, choraram, se emocionaram na hora da despedida, isso não tem preço, quer dizer, o projeto já está dando um passo internacional, não para expandir ainda, daqui a 3 anos nós temos um plano de expansão, primeiro vamos buscar a excelência social, que é mais importante, para depois, sim, a gente já se sente na obrigação de replicar o que está dando certo, o resultado dos nossos trabalhos, é para resumir tudo que a gente, tudo que me leva a estar lá 100% do meu tempo, chama-se transformação social, tem muitos ex-alunos já que estão inseridos numa universidade, que estão trabalhando, que têm trabalhos dignos, né, e isso não tem preço que pague, então, assim, ó, óbvio que o meu padrão de vida vai diminuir, mas com certeza a felicidade é plena, estando lá no projeto em Belendão. Sim, do Dogon, Marcelo, para conhecer mais o projeto, o site é o melhor caminho? O site, na verdade, hoje o em Belendão está em todas as mídias sociais, quer dizer, se não errar nenhuma das letras, né, que não é muito fácil, o em Belendão, estamos no www... Estamos colocando aqui um GC embaixo. Aqui embaixo. www.embelendon.com.br, facebook.com.br, o em Belendão, twitter.com.br, o em Belendão, instagram.com.br, o em Belendão, enfim, todas as mídias sociais, o em Belendão está presente, e é muito legal, cada vez mais as pessoas perguntam, interagem, e isso mostra, né, que é fácil fazer um projeto social, a gente insiste, Zé, tem tanto professor por aí, que não sabe o que fazer, vocês têm uma ferramenta na mão, maravilhosa, para ajudar o país, a fazer essa transformação social, que é tão necessária. Muito bem, Marcelo, obviamente o TNs lamenta a sua saída, mas certamente o Brasil agradece o seu maravilhoso trabalho. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Valeu. A gente começa junto, a gente sonha, a gente cresce junto, a gente luta, a gente supera, a gente chora junto, a gente corre, dribla, acerta, comemora, Vibra, acredita, confia, a gente joga junto, Correios, a gente joga junto com o esporte brasileiro. A quinta etapa do Circuito Feminino Future de Tênis, realizada na cidade de São José dos Campos, na Academia Tair Tênis, terminou com o confronto de tenistas brasileiras. Num jogo duro de 3x7, a jogadora Paula Gonçalves conseguiu o título ao derrotar sua compatriota Maria Fernanda Alves pelo placar de 6x2, 3x6 e 6x2. O jogo entre as brasileiras foi extremamente disputado com lances muito bonitos. O jogo entre as brasileiras foi extremamente disputado com a cidade de São José dos Campos, e foi um jogo duro mesmo, né? Acho que tanto eu quanto a Nanda temos méritos de estar na final, então eu sabia que o jogo ia ser difícil. As condições hoje estavam diferentes mesmo, a semana inteira choveu, a quadra estava um pouco pesada, hoje a quadra estava um pouco pesada, mas a gente tinha muito vento, compensação, não tinha uma nuvem no céu, mas é se adaptar, acho que as duas se adaptaram bem às condições, e o jogo foi bem equilibrado, estou feliz que eu ganhei, que saí vitoriosa aqui dessa semana, estou confiante e preparada para a semana que vem. Paula Gonçalves também está confiante na sua participação no torneio dessa semana e da Fed Cup. Estou, estou feliz, estou super confiante, né? Acho que meu começo de ano foi muito bom, está sendo muito bom mesmo, com uma sequência boa de jogos, de vitórias, isso me dá muita confiança, muita motivação, eu já estou no ritmo, estou preparada na semana que vem jogar outro Future, depois mais preparada para jogar a Fed Cup contra a Suíça em Catanduva. A vice-campeã, Maria Fernanda Alves, também deu sua impressão sobre o jogo. Eu amo o tênis, amo o esporte, amo competir, viajar, jogar no circuito, e tenho ainda meu objetivo de melhorar o ranking e chegar lá em cima, top 100. Então, eu estou batalhando, superando, essa semana foi super boa, de superação, e mais uma final aqui, super feliz de estar, nesse sábado, jogando a final aqui em São José dos Campos. A sexta etapa do Circuito Feminino Future está acontecendo esta semana, na cidade de São José do Rio Preto, no Clube Monte Líbano. Bate-Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. Tênis do Brasil.